Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amores, eu vou colocar pra você a nossa tarde, o Bernardo tá bem chato aqui A gente tá indo pra cidade, a gente tá tudo arrumado, a gente foi pra cidade Porque o Bernardo vai tomar vacina e o Lucas sofreu um acidente, ele caiu de moto E aí a gente tá indo no hospital pra ver, porque ele tá com muita dor, né? Pegar testado por causa do serviço, né? Então é isso, e acompanha a gente nesse dia Gente, vou mostrar aqui pra vocês a situação que ficou a moto Era o único meio, tipo assim, a única moto que a gente tinha pra ir trabalhar, sabe? Pro Lucas ir trabalhar E infelizmente não vai ter mais condições de arrumar ela Detonou a bis, gente, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Quebrou aqui, quebrou aqui na frente Os vidros, ó, quebrou os vidros Aí entortou o pneu aqui também, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Entortou o pneu E, gente, estragou a bis literalmente, ó Foi um estrago Não mexe, filha, tu tá toda limpinha, deixa ali E estragou a bis, gente Que era o único meio pra ir trabalhar, né? E ele se machucou bem feio Depois eu vou mostrar pra vocês Graças a Deus que ele conseguiu pular da bis Porque a bis, ela acelerou E ele não conseguiu mais parar Então ele teve que se jogar E aí, sem querer, ele bateu Filha, eu não acredito que tu tá fazendo isso, Alícia Ah, eu sei que tu arrumou, é E aí ele teve que se jogar E acabou que ele machucou a costela Depois eu mostro pra vocês, mas, gente Literalmente, assim, ó Estragou a nossa bis, sabe? É, não vai ter mais o que fazer Não vai ter como arrumar É uma pena Ó, a gente já entrou barro lá dentro, tá vendo? O macadão Nossa Estragou tudo É, não vai ter como arrumar Sobbera na isa We walk the wire Don't make me need your mind I'm nowhere Learning to trust Learning to trust Severin' us Never in us Burnin' me up Burnin' me up I know Eu já soube, eu não preciso Muito bonito Quem falou pra vocês? Ei, que veio, tu tem uma caixinha aqui, né? Ó, meu, ele ganhou, ó Ai, que legal Filha, eu vou tomar uma vacina, tu quer, tá vendo? É para sempre já utilizar isso aqui. Não, não, não. Até que ele continuou, se eu fosse para ver. Porque deve ter que utilizar assim. Assim, ele vem e... Não, daí não é. É uma caixinha que a gente assina, sabe? Eu posso ver se eu acho a diferença. Será? Ah, não. Daí uma na perninha, que é a segunda que eu gosto daqui. Tchau, mas... A gente se deu pra ver com a gente. A gente vai fazer uma caixa. Aí, a gente vai fazer uma caixa. Oi! Tem que sair daqui, vai. Tem que sair daqui... Tem que sair daqui, vai! Tem que sair daqui. Tem que sair daqui? Não, não, não. Não, não é fácil, não. Filha, não atrapalha, filha. Não, não, não quero. Trouxe, trouxe, trouxe. Trouxe. Trouxe, passou, passou. Trouxe, passou, passou. Trouxe. Trouxe. Trouxe, trouxe, trouxe. Trouxe, 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 trouxe. Olha lá, a Luísa volta a nascer, criança. A mãe entalou. Vai, vai aqui no túnel. Vai. Vem aqui, vem aqui. Tá. Vai aqui, vai. Vai. Vai aqui, vai. Vai, vai aqui. Vai aqui. Então sai daí. É. Vai aqui. Eu vou te friar aqui. Bernardo, ai gostoso, ai gostoso, ele gosta, pega a grama, ai, pega, pega, ele gosta dos barulhos das motos é, babão, tu acha que isso ai é balanço? não é balanço, não é balanço isso ai, é parquinho isso, esse ai é o volante de dirigir, sim, aham, uhul, é um banquinho de girar, tu gosta? é, uhul, vem, vamos, fala aqui pra mãe o que você quer comer, oh, vamos pra casa, só mais uma vez, tá? olha o que ela faz, gente, sobe no próprio escorregador, vai, daí nós vamos ir pra casa, tá bom? então vamos lá comer, desce ai, é, a pracinha, gente, então vamos, vamos lá comer, o papai já tá lá atrás esperando nós, vamos? o que que você quer? coxinha, uhul, que lindo que ela falou, coxinha, vamos, não, não, então tem como descer depois, vem oi meus amores, agora já é outro dia, agora já é mais ou menos quase uma hora da tarde e contar pra vocês o que aconteceu ontem, né? é, o Lucas, ele foi lá no hospital, ficou duas horas na fila, é, e, gente, vocês sabem o que apenas receitaram pra ele? só de pirona, gente, só de pirona, eles não, tipo, olharam o ferimento dele, é, não quiseram tirar o raio-x, disso, porque ele bateu desde aqui em cima até embaixo, tava tudo machucado, o joelho dele tava uma bola, ele tava morrendo de dor, e eles só receitaram de pirona pra ele e ibuprofeno, aí eu fico me pensando aqui, né, se é pra você pegar o teu tempo precioso lá na porcaria de um hospital, gente, sério, eu já falo assim, não é o hospital em si, é uma porcaria de médica, sabe, porque assim, gente, eu acho que se eu fosse médica, eu ia me colocar no lugar das pessoas, eu acho que quem trabalha na área de medicina tem que se colocar no lugar das pessoas, sabe, e simplesmente a médica, tipo, tô nem aí, sabe, dane-se você, ah, não quero saber, tipo, ele falou assim, é, doutora, você pode me dar um atestado, porque hoje eu não consegui trabalhar, tipo, ela falou, não, não posso dar, vou te dar só um tetásico aparecimento, mas não tem como eu trabalhar, eu trabalho no pesado, não quero saber, tipo, assim, não quero saber, tô nem isso, trabalho no pesado, eu tô aqui ganhando meus 50 mil por mês, eu tô feliz, você que se lasca e que se trabalha, gente, eu fiquei com muita dó dele, porque ele ficou duas horas naquela porcaria lá de hospital, e quando ele foi atendido, simplesmente receitaram de pirona e ibuprofeno, aí eu fico analisando aqui, gente, e se fosse uma pessoa que tivesse perfurado por dentro algo, ou tivesse fraturado, né, uma coluna, tivesse fraturado, quer dizer, uma, aqui, gente, não sei, esses osso que tem aqui, enfim, tivesse fraturado alguma coisa, tivesse machucado por dentro, tivesse dado uma hemorragia por dentro, a pessoa simplesmente, ela morre, por causa desses médicos ignorantes, que não param e pensam pra atender uma pessoa, aquela vez também, gente, eu cheguei lá no hospital morrendo de dor, morrendo de dor, e o médico me mandou pra casa, só mandou eu tomar bisco pãe e mandou pra casa. Cara, como faz falta, assim, às vezes, ter um plano de saúde, sabe, gente, ter um plano de saúde pra tu ir no particular, e ali tu pode exigir o teu atendimento, sabe, tu pode exigir, tu tá pagando, porque, assim, tu tá pagando, tu pode exigir. Por isso que eu falo pra vocês, eu não me arrependo um real de ter gastado com as duas cesáreas, mas podia ter um carro zero quilômetro dentro de casa, na nossa garagem, e ter ido pelo SUS pelos meus filhos, mas, gente, eu não me arrependo um real que eu gastei com os meus filhos no particular, um real eu não arrependo, sério, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter tido meus filhos no particular. E é isso, gente, fomos no médico, o coitado voltou pra casa, e não fizeram raio-x, não fizeram nada, hoje ele foi trabalhar com dor, com dor, sabe, já vou dar, e é isso, gente, ai, isso me deixa meio que irritada, gente, porque eu fico pensando um caso de outras pessoas em situações piores pro hospital, e às vezes tu se desfalecer, tu se passar ali por causa da falta de ética dos médicos, da falta de profissionalismo dos médicos, sabe, eu fico, assim, impactada com certas coisas, eu já sofri muito quando eu tava grávida, indo pelo SUS, assim, eu vi coisas, assim, absurdamente, e eu fiz tratamento pelo SUS em particular, pra quem me acompanha na gestação sabe, né, mas, assim, coisas, assim, que tu ficava, ó, de boca aberta, chocada com o que os médicos falavam pra você, sabe, e foi isso, gente, tô com dó do Lucas, ele teve que trabalhar com dor mesmo, mas fazer o que, né, gente, a vida, a gente não nasceu rico, como se diz, né, então tem que trabalhar, e mesmo que fosse rico, tem que trabalhar também, né, mas, enfim, gente, disso vai mudar, vocês vão ver como as coisas na minha vida vão mudar, gente, vocês vão ver, vai mudar muita coisa, eu creio muito em Deus, muito, e eu sei que um dia o meu marido vai estar em casa pra acordar de manhã, pra cuidar das crianças, e eu sei disso, gente, eu profetizo, como se diz, sabe, e é isso, gente, eu vou agora passar o meu óleo de mirra no meu cabelo, ai, gente, que cheiroso que é o óleo de mirra, vocês sabem que o óleo de mirra, ele é maravilhoso pro cabelo, ele tem ação cicatrizante, ele é antifreeze, ele evita pontas duplas, ele ajuda a recuperar aqueles pontinhos brancos que a gente tem no cabelo, evita aqueles pontinhos brancos também, ele dá brilho, dá maciez, deixa os cabelos emolientes, e não deixa o cabelo oleoso, e além de tudo isso, você pode usar ele na pele também, vou mostrar aqui pra vocês que eu tô com um machucado, olha só, gente, eu amanheci, com isso aqui tudo sangue, e eu não sei como que eu me machuquei, gente, olha só, tá tudo machucado aqui no meu nariz, tudo, aí eu tô com o óleo de machucado também, então eu vou passar no meu rosto, óleo de mirra também, e vou passar no cabelo, ai, gente, ali, você quer mais rossinha, eu já vou, vou passar aqui, ó, gente, nesse lado aqui, o cabelo fica muito emoliente, gente, muito cheirosinho, se vocês quiserem estar adquirindo óleo de mirra, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, tá? Olha a diferença, gente, olha que lindo que ficou, olha a diferença desse pra esse, muito bom. Agora eu vou passar nesse lado aqui, o certo, gente, é usar finalizador de duas a três vezes por dia, eu, como meu tempo é tão corrido, eu uso no máximo duas, não passa disso, sabe, gente, mas se você tiver tempo, você pode usar até duas vezes, duas a três vezes por dia. Agora o que eu vou fazer, gente, eu vou passar aqui no meu machucadinho, porque como o óleo de mirra tem ação cicatrizante, então ele ajuda a sarar mais rápido, tá bom? Então eu vou passar aqui, ó, meio grossinho, depois seca, gente, nem fica oleoso, eu vou passar aqui na minha boca, você pode usar como gloss também, tá? Ele é muito bom, eu tô com um machucadinho na boca, tá vendo? Já tá bem melhor, gente, porque tava, tava feio, sabe? Aí eu tô com a pele meia seca, vou terminar de passar assim no meu rosto mesmo, parece que vai ficar oleoso, tá, gente? Mas não fica oleoso, fica muito boa a pele, muito boa mesmo. E aí eu passo na mão também, porque a minha mão é super seca. Hum, muito bom, gente. Muito cheirosinho isso aqui, sério. Muito bom, e eu vou lá dar rosquinha pra Alícia, porque senão... Temos um gostoso aqui comendo morango. Que delícia! Hã? É gostoso? É? É? Tô dando morango pra ele comer, gente, mas ele quer enfiar tudo na boca inteira, ele é muito guloso, gente. Olha a cara dele, deve tá meio azedinho. Tava bem docinho os morangos, mas esse aí deve tá mais azedinho. Ai, que gostoso! Né? Alícia tá lá, gente, comendo rosquinha, assistindo desenho. Minha casa tá meio bagunçada. Eu vou aproveitar que o Bê tá comendo morango, gente, e eu vou organizar a minha cozinha, vocês vão organizar aí comigo, tá? Aí eu vou deixar ele aqui comendo, olha que ele tá bonzinho. E eu rapidão vou dar uma geral na cozinha. Tchau! 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 que está essa sala, gente. Só para o brinquedo, né? Porque, na verdade, a casa não fica arrumada com a gente ter criança pequena e dar mais dois. Não dei muita bola para o look da Alicia, tá, gente? Porque ela quis botar esse short e não tinha o que mudava a opinião dela, como que se diz, né? E está muito frio, gente. Ela quer botar a blusa ainda dentro do short para piorar a situação, sabe? Mas eu deixo, né? É coisa de criança, então a gente tem que deixar. E o Bernardo está lá, ó, gente. Então, meus amores, vou começar a fazer a minha janta. Agora é 3 horas da tarde e 4, 4h15 o Lucas chega em casa. Então, eu já quero deixar uma comidinha. Eu também estava com vontade, gente, de comer a minha própria comida, porque é sempre o Lucas que faz janta aqui em casa. Então, eu decidi fazer um almocinho no capricho mesmo. As comidas bem temperadinhas, bem assim, ó, delícia. E eu vou começar fazendo o arrozinho. Eu não como arroz, gente, mas o Lucas, a Alicia e o Bernardo, eles comem. Então, eu decidi fazer um arroz bem temperadinho. E eu gosto muito de usar esse alho pronto que a gente compra, tipo em pasta, sabe? E aí, eu vou fritar o alho nesse azeite. Tem que cuidar, né, gente? Porque para queimar, é dois toques. Não dá de bobear que o alho queima. E aí, eu gosto sempre de fritar o arroz com o alho ali, com óleo. Eu dou uma fritadinha nele. Porque, para mim, ele não gruda. Eu faço assim e não fica aquele arroz grudento, sabe? Fica aquele arroz bem soltinho. E também vou colocar um temperinho completo. Só um temperinho completo mesmo. Não vou colocar aquele sazonado. Só um temperinho completo mesmo, para ficar aquele gostinho de alho, assim, de temperinho completo no arroz. E aí, eu vou mexendo, tipo assim, dar uma fritadinha. Não pode bobear demais, sabe? Senão, também acontece de o arroz não ficar molinho. Ele fica duro. Então, eu vou continuar. Acrescentei água, né, para ele cozinhar. E dei mais uma mexidinha para não ficar... Vai ficar bem separadinho, bem certinho o arroz. A próxima coisa que eu vou começar a fazer, gente, é a carne. E eu decidi fazer coxinha da asa ao molho. Fazer aquele molho bem temperado, sabe? Bem gostoso. Então, eu vou colocar o óleo ali para esquentar, para estar colocando as coxinhas da asa para fritar. Eu gosto muito de fazer coxinha da asa com molho. E também tem uma opção muito boa é fazer a milanesa, né, meus amores? O Lucas ama... A Alicia ama comer coxinha da asa milanesa. Mas como eu estava com preguiça de fazer a milanesa e eu estava com vontade de comer um molho bem gostoso, eu decidi fazer coxinha da asa ao molho. E a próxima coisa que eu fui fazer, gente, é descongelar o feijão. Eu estava com muita vontade de comer feijão, aquele feijão bem temperadinho. É bom para o Bernardo também, para a Alicia também. E a opção ideal, gente, que eu faço aqui em casa, eu sempre cozinho uma panela de feijão e aí eu separo em potes e eu congelo. Aí dá para umas quatro, cinco porções. Então, é muito prático, é muito bom. Aí não precisa, cada vez que vai fazer almoço, vai fazer janta, estar colocando o feijão cozinhar. Então, para mim, é bem mais prático fazer assim. E eu sou uma pessoa, gente, que quando eu estou fazendo almoço ou janta, eu já gosto de deixar sempre a louça lavada. Então, tipo assim, eu lavei, sujei uma panela, sujei garfo, sujei prato, eu sempre gosto de estar lavando para a pia sempre ficar limpa, para mim dar continuidade na comida. Eu não gosto de deixar acumular, tem gente que vai acumulando, 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 né? Deixa a pia assim, que tu não consegue enxergar mais a pia. Mas eu não, gente. Eu gosto de sempre fazer a comida ali e já lavando, já secar e já guardar a louça, para quando chegar no final tem só algumas panelas, algumas coisinhas para lavar bem mais prático. E aí eu decidi também fazer um suco de maracujá. Eu também compro maracujá, meus amores, e eu divido ele, congelo tudo em potinhos bem pequenininhos para fazer suco. É uma maravilha, gente. Um maracujá dá para fazer dois sucos. Então, compensa muito, rende muito. E eu amo suco de maracujá, eu acho muito gostoso. O natural, ele tem um sabor muito diferente desse suco artificial. E compensa muito. Se eu tivesse condição, a gente só comprava aquelas, dá de comprar suquinho congelado também, sabe? Você compra pronto já. Mas é meio carinho, né? Então, começa a comprar ali o maracujá, você cortar, separar ali e colocar congelar. Faça isso com morango também, porque vale muito a pena. Eu acho muito legal isso, gente, de a gente comprar, congelar. E daí quando... É bem prático, né? Você só tira ali, bota, faz o suco. E não tem trabalho nenhum. E o suco de maracujá, eu gosto de coar para sair aquelas coisinhas pretas do maracujá, a semente do maracujá, né? Para o suco ficar bem gostosinho. Mas, gente, o suco de maracujá é uma delícia. Quem gosta de suco de maracujá, deixa aí embaixo nos comentários. Aqui em casa, todo mundo gosta. Não tem quem não gosta de suco de maracujá. E vou aproveitar para colocar um gelinho nesse suco, porque um suco de maracujá tem que ter aquele gelinho, né? Para dar aquele tchan no suco. Então, eu vou colocar um gelo para ficar bem mais saboroso esse suco. E eu, né, fui experimentar esse suco para ver se estava bom, porque eu achei que não tinha colocado açúcar suficiente. Mas ele estava no ponto, gente. Ficou uma delícia. Não ficou nem muito doce e nem muito amargo, sabe? Ficou uma delícia. Em continuação, eu fui picar cebola para colocar na carne, né? Para fazer o molho. Então, eu piquei uma cebola inteira. Eu não tenho muita prática em picar cebola, não, gente, sabe? Mas, eu gosto da cebola bem fininha. Eu tinha pensado em ralar, mas daí eu desisti e piquei na faca mesmo, sabe? Mas, no final, gente, deu tudo certo. E aí, eu fui colocar o macarrão. Esse macarrão que a gente comprou na compra do mês. Ele é feito lá na Itália. E, gente, que macarrão maravilhoso. Aproveitar que as crianças estão assistindo desenho, porque antes estava escutando música, né, gente? Meu Deus, eu estou toda desengonçada. Vou continuar aqui fazendo a minha janta. Janta, gente, agora é 3 horas da tarde, né? Mas, logo nunca chega. E aí, eu disse que fazer uma jantinha hoje mais cedo. Vou dar a cebola aqui nas carnes. Eu vou fritar, dentro da cebola, gente, vou fritar a polenta de palito, sabe? Vou fritar pra gente comer junto. Fiz uma comidinha bem, bem no capricho, assim, sabe? Bem temperadinha. O Lucas gosta, assim, uma comida bem temperadinha, com bastante cebola. Então, essa carne aqui tem bastante cebola, tá, gente? Quase exagerei, mas tá tudo bem, sabe? Não tá tudo bem, gente. Ó, daí já tá a carne, o arroz, o feijão, falta temperar. O macarrão tá cozinhando. E aí, o suquinho tá pronto, falta salada. e eu acho que eu já vou começar a fritar as coisinhas pra deixar frita. Porque depois se ver, começa a incomodar. É um pouco fritura, se eu tiver que fazer com ele alguma coisa no copo. Vou deixar a cebola aqui fritar. E eu vou encaminhar de botar a polentinha fritada. Eu acho, gente, que daqui mais um mês o Bernard tá andando. Ele tá muito sapeca. Tá quase... Ele engatinha, gente, mas ele tá uma preguiça de engatinhar, que vocês não têm noção. Aí agora ele tá nessa fase que ele quer se levantar em tudo, ó. Olha ali, ó. Olha ali, filha. Ele tá rindo pra você. Ali você acordou de mau humor, gente. Acordou de mau humor. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vou fritar esses anéis de cebola aqui. É... Que eles são mais gostosos pra comer com comida. E vou fritar esse restinho de polenta de palito que tem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Esse polentinho de palito assim, ó. É bem gostoso. Aí eu vou fritar esses dois. Vou botar ali o óleo esquentar pra fritar. Enquanto a comida tá aqui, ó. Ó, gente, vai dar um molho bem gostosinho. Arrozinho bem temperadinho. Feijão, vou fazer com esse tempero aqui, ó. Ó. A gente comprou esses dois temperos na conta, né? Então eu vou... Eu vou colocar o de feijão no feijão, né? E esse aqui eu vou usar no macarrão. Fazer um macarrão bem gostoso. A gente sabe aquele macarrão bem temperadinho? É esse que eu quero fazer. E aí eu vou fazer. Ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Coloquei a polentinha, vou fritar os anéisinho de cebola. Cuidado pra não queimar, né? A gente fica pra queimar é dois toques. E aí o meu macarrão já estava cozido. Eu decidi temperar ele e fazer um creme bem gostoso, bem delicioso mesmo. Então eu vou colocar margarina, que eu gosto muito de utilizar a margarina pra fazer a comida, pra botar até no arroz, em tudo quase, gente. Sabe? Eu amo margarina. Então eu coloquei ali, deixei ela derreter pra mim acrescentar uma latinha de milho, que eu ia fazer um macarrão com creme branco de milho. Fica uma delícia, sério, gente. Eu amei. Eu nunca tinha feito assim, com milho, assim, creme branco. E eu fiz pela primeira vez. E, sério, gente, ficou muito bom, muito bom mesmo. Com esse macarrão da Itália que a gente comprou ficou perfeito. Aí eu utilizei dois sachês de tempero de alho e alho e ficou uma delícia. Ficou um gostinho de alho, assim, muito bom, muito saboroso. Sabe? Com a comida, assim, muito saborosa. E como não tem muito sal esses temperinhos, eu coloquei um pouco de tempero também pra ficar bem, bem gostoso. E aí eu adicionei uma caixinha de creme de leite pra ficar um molho branco, né? Um creme branco, assim. Não sei como é que se diz, gente. E aí eu vou mexer esse milho com esse creme de leite e vou deixar dar uma fritadinha. Não dá pra deixar fritar demais com o milho porque ele vai ficar duro. O milho sem querer ficar duro. Então, se você quer cozinhar mais o creme de leite, coloca primeiro o creme de leite e depois, uns minutinhos antes do milho. Porque, senão, o milho fica duro e aí fica meio ruim de comer, sabe? Não fica tão gostoso assim. O meu arroz tava terminando. Pra falar a verdade, só faltava o macarrão e o arroz. Então, o arroz, ele tava terminando de enxugar a água. Assim que ele terminou, ele já estaria bom pra mim tirar pra colocar nas vasilhas, né? Então, ali, ó, já tava fervendo esse creme. Hum, que cheiro delicioso, gente. Sério. E aí eu acrescentei esse macarrão. E se vocês querem saber qual o macarrão é, é só ir lá na minha compra do mês. Lá eu mostrei pra vocês. E, gente, eu fiquei apaixonada por esse macarrão. Ele é muito gostoso. Ele tem uma consistência muito maravilhosa. É sério, gente. É um macarrão de outro mundo, sabe? Maravilhoso. Ó, meus amores, vou mostrar aqui pra vocês a nossa jantinha. Ficou pronta. Então, aqui ficou o arrozinho. Ó o macarrão, como é que ficou? Um minuto. O que que deu? Ele tá te assustando. Macarrãozinho, ó, a saladeira de repolho, a carne, o feijãozinho, aí cebolinha, ó, quase queimou, tá, gente? Mas tá bom. A polenta, o suquinho de maracujá, as nossas farofinhas. E agora a gente vai almoçar, jantar. Ó, o Lucas já chegou em casa. E o Bernardo tá aqui, ó. Deu um susto no Lucas comendo a polenta. Bernardo! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal